Confiança não é um sentimento que surge da noite para o dia. É preciso tempo, respeito e resultados. A Uniara completa 50 anos. São milhares de alunos formados. Famílias inteiras passaram por aqui. Isso é confiança. Nosso maior orgulho é saber que quem fez Uniara acredita e recomenda. Cada um com uma história diferente. E a gente fazendo parte da vida de todo mundo. Uniara 50 anos. Nossa história. Sua história.